Oi, oi, xixuzinhos com posas! Como é que cês tão? Cês tão bem? No vídeo de hoje vai ser um tutorial de penteado que eu fiz recentemente lá no Instagram Inclusive eu postei nos shorts do YouTube também Que é um penteado com trança na gona lateral do cabelo Fiz ele como ideia de penteado com trança lá no Instagram E teve várias pessoas que falaram que achou muito bonitinho Só que não conseguiu fazer porque não sabe fazer trança na gona Mesmo já tendo tutorial de penteado com essa trança aqui no canal E também de trança boxeadora Enfim, vou gravar pra vocês essa trança em específico Esse penteado em específico Eu já vou explicar pra vocês como é que faz a trança na gona Tipo, só falando mesmo Eu sei que é meio chato Mas calma, fica aí, escuta direitinho Porque aí vai ser mais fácil na hora de eu mostrar, entendeu? Pra fazer uma trança você tem que dividir em três partes E vai ter a mecha do meio e as duas mechas laterais Ensina que a mecha lateral passa por cima da mecha do meio E assim também Tipo, pode fazer assim também Só que na hora de fazer a trança na gona Pra ela ficar, tipo, bem certinha A mecha lateral, ela vai passar por baixo da mecha do meio Não vai ser por cima, entendeu? Então coloca isso na cabeça E a trança é basicamente isso A diferença é que enquanto você vai fazendo Você vai pegar mechas emprestadas pra fazer Tá aqui a mecha Aí, tipo assim, eu não vou fazer certinho É só pra vocês entenderem Aqui é a mecha, aí eu dividi em três partes Essa é a mecha do meio E essas duas são a mecha lateral Aí a mecha lateral vai passar por baixo da mecha do meio Tá vendo? Ó, mecha lateral por baixo da mecha do meio Mecha lateral por baixo da mecha do meio Aí você vai fazer isso Fizemos duas vezes, né? Você vai fazer isso quatro vezes Um, dois, três, quatro Aí o que acontece? Ao longo da trança você vai pegar mechas emprestadas E você vai fazer a mesma coisa A diferença é que você vai pegar mechas emprestadas, ó Agora tá na hora dessa mecha lateral aqui Passar por baixo da mecha do meio Aí a gente vai pegar uma mecha aqui emprestada Vai juntar e passar por baixo da mecha do meio É só isso basicamente Mas eu vou mostrar na prática certinho mesmo Aí antes de fazer a trança Vamos fazer a repartição E eu vou pegar a minha caneta guerreira De todos os penteados A primeira divisão que a gente vai fazer é no meio E agora a gente vai dividir essa parte aqui Que vai ser das tranças E vai dividir aqui da altura da orelha Aí eu vou vir com esse restante de cabelo E vou prender pra não atrapalhar a gente Agora a gente vai fazer a divisão das tranças Eu vou vir e vou fazer a divisão aqui Da primeira trança Foi, fiz aqui a divisão E eu vou pegar essa mecha aqui E vou prender ela com um prendedor Pra também não atrapalhar a gente Pronto E agora eu vou pegar o gel O gel que eu uso é esse bem daqui Que eu tô usando ultimamente Aí eu vou pegar ele E eu passo ele Nessa parte aqui de cima do cabelo Pra, tipo assim, fixar O cabelo de cima E não atrapalhar Quando a gente for fazer a trança Aí eu faço isso nessa parte de trás Do cabelo também Como meu cabelo, ele é ondulado E a raiz dele é, tipo, mais lisinha Fica folgadinho Então eu tento passar bastante gel Pra ficar o máximo grudadinho possível E agora a gente já vai começar a fazer a trança Vou tentar mudar o ângulo da câmera Pra ficar mais fácil De vocês verem o que eu tô fazendo Pronto Vocês estão bem de partinho agora Então, vamos começar E essa primeira trança Eu faço elas Tipo, eu começo tudo aqui Então, eu vou vir com o pente E vou pentear o cabelo todo pra cá Eu vou pegar a caneta Vou separar uma mecha Aqui pra gente começar a trança Coisas que vocês vão reparar Vocês vão ficar na mente O que eu falei pra vocês São três mechas A mecha lateral vai passar por baixo Da mecha do meio E depois de fazer isso quatro vezes Vocês vão pegar mechinhas emprestadas E repara bem Na minha mão Tipo assim, a posição que a minha mão tá Os meus dedinhos Como eles cruzam cada mecha, tá? E a gente vai dividir ela Em três Aí, a mecha lateral Ela vai passar por baixo Da mecha do meio Mecha lateral Passar por baixo Da mecha do meio Mecha lateral Passar por baixo Da mecha do meio E por baixo da mecha do meio Ó, quatro vezes A última mecha que foi passada Foi essa daqui Então a mecha que a gente vai trançar agora Vai ser essa E a gente vai pegar Uma mechinha emprestada Então eu vou segurar Ela aqui Soltar E pegar uma mechinha aqui Pra juntar com essa E aqui a mecha, ó Essa daqui é a mecha E essa daqui é a mecha emprestada Vou juntar Aqui tá a mecha do meio E eu vou passar por baixo Aí é basicamente isso Aí eu passei aqui E agora a mecha que vai trançar Vai ser essa Então a gente vai segurar Essas duas mechas aqui Vai soltar essa Vai pegar uma mecha emprestada Vai juntar E vai passar Aí cada vez que eu vou passando Meu cabelo Eu vou dando umas apertadinhas Assim, ó Aí é isso Agora eu vou trançar essa parte Então eu vou segurar as outras Soltar a mecha lateral Pegar uma mechinha Emprestada Juntar aqui com a mecha Aí eu vou passar E é basicamente isso Que eu vou fazer Tipo assim Na hora de fazer É bem complicadinho até Mas aí você vai pegando o jeito Porque como é cabelo Aí às vezes pode embolar Então tipo assim Se eles também, né Vai E penteia bastante Cabelo de vocês Pra não correr Esse risco A gente tá na última mechinha emprestada Aí, ó Vou pegar aqui Juntar e passar A trancinha aqui já tá feita E não temos mais Mecha pra pegar emprestada Então a única coisa que a gente vai fazer Vai ser fazer a trança normal, ó Tá vendo? As duas mechas E a mecha lateral Passar por baixo Da mecha do meio Pronto E agora eu só vou pegar Uma lastinha E prender Primeira trancinha finalizada E agora a gente vai vir E vai separar O cabelo Pra fazer a próxima trança Aí eu vou vir com gel de novo E fazer o mesmo passo que eu fiz Aí agora as próximas tranças A gente não vai fazer assim pra frente A gente vai fazer pra trás Então eu vou vir Vou pentear essa mecha aqui pra trás Vou separar a mecha da frente Três mechas Mecha lateral Por baixo Da mecha do meio Uma Duas Três Quatro Aí agora Vou segurar essas duas mechas Uma mecha lateral E uma mecha do meio Soltar a mecha Que a gente vai trançar agora Pegar Uma mechinha aqui Emprestada Juntar com essa mecha Que a gente soltou E vai passar ela Por baixo da mecha do meio Aí eu dou umas apertadinhas Assim E agora é a vez dessa Aí eu solto ela Pego uma mechinha emprestada Junto com essa mechinha E passo por baixo Da mecha do meio E o processo Vai ser sempre o mesmo Ele fica com a mão assim Bem levantada Pra sua trança Não ficar caída Prontinho As tranças já estão feitas E como eu falei pra vocês Como a minha raiz Ela lisa Então ela fica Meio folgadinha Por mais que Eu sempre tô apertando ela E sempre passando Bastante gel Sempre vai ficar Meio folgadinha Assim Porque é lisa Aí agora Eu só vou soltar o cabelo E Eu vou fazer Um baby hairzinho aqui Eu sou extremamente Péssima Pra fazer Mas eu tento Se esconder um pouquinho Da testa Pra mim já é lucro Aí agora Eu só vou Passar Um óleo de cabelo Bem penteado Pronto Eu espero que vocês Tenham conseguido entender Mesmo não sabendo Explicar muito bem E eu sei que é Bastante complicado Fazer essa trança Mas faz Várias e várias E várias vezes Que eu tenho certeza Que uma hora vai Entendeu? Uma hora vai E é isso Esse foi o tutorial Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.